Hoje a minha cunhada se levantou pra fazer o café Destina de camisola, me mando, bola, piso e meu pé Tivei um susto danado, fiquei parado, que tentação Em casa tanta parkour eu comendo, burro arroz com feijão Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a gente estava numa boa Eu não sei até quando vou aguentar esse ferir A patroa está de greve, só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz não desejo nem pro meu inimigo Há tempo que eu estou, já julho ela um dia vai acabar comigo Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a gente estava numa boa Fala que veste curto, não pôr insulto, não tem maldade Vai levantar de fundo, mostrando tudo que a gente sabe Quer segurar a barra, quer segurar a barra, tem que levar a santo e xa em festa Sentir o jeito da comida, olhar com os olhos, não pê com a festa Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a gente estava numa boa Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, ai se não fosse a gente estava numa boa Tem sede no peito, depressa me atendeu, trazendo minha mão fria Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração Vou lembrar o passado O relógio da matriz lá do meu bairro As badaladas estão me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo como alguém que está distante É um martírio gostar de quem amou Meu sofrimento tinha feito e ter um fim A esperança é a última que morre A esperança é a última que morre Ao mesmo dia ela volte para mim Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo como alguém que está distante Que está morrendo como alguém que está distante O relógio Obrigado.